Estamos pertinho do dia das mães e para você que quer comprar algum presente, a dica é ficar atento para não cair em nenhum golpe, veja. Com o dia das mães chegando, o comércio começa a ficar cheio, afinal tem aqueles filhos que deixam para a última hora e outros que já compraram com antecedência. O negócio é ter opção à disposição do consumidor. Mas agora, conta para a gente, você já comprou o presente da sua mãe? Já garantiu o presente, né? A mamãe não pode ficar sem o presente, com certeza. Você sempre já compra com antecedência? Sempre, pelo menos uns 3, 4 dias antes hoje mesmo já comprei. Qual foi o presente escolhido aí para a mãe? Escolhi uma joia e um porta joia para ela, bem bonito. O importante é dar com carinho e aproveitar o dia das mães? Com certeza, quero receber também, né? Sou mãe. Eu sou mãe de um menino de 14 anos e sou mãe dele há 9 anos, então ele é filho do coração. E com certeza, né? Já garantiu o presentinho da Aninha, da minha mãe, ela se chama Ana Filomena e ela mora lá em Campo Largo. E daí já comprou e vai para Campo Largo entregar para ela? Domingo, com certeza, já combinei com os meus irmãos, a gente vai levar ela e o meu pai para almoçar fora. E o presente da empresa de perfumaria já está garantido para ela. Perfeito. E agora, como é que fala aí com o filho aí de 14 anos? Ele já garantiu, será o seu? Então, o Gustavo é um fofo, né? Ele já garantiu sim, já conversou com o meu esposo e já compraram, porque eu já olhei uma sacola escondida no guarda-roupa. Mãe é mãe, né? E realmente, chega essa data especial e as mães ficam ansiosas pelo presente. E os filhos, é claro, que querem agradar a qualquer custo. Mas o negócio mesmo é manter os pés no chão, porque é bem nas datas comemorativas que os golpistas resolvem agir. E cada vez mais, eles estão mais tecnológicos para conseguir pegar o consumidor. A gente está vendo que os golpes estão migrando, né? Do golpe de contato, do crime de contato, para os crimes virtuais. Então, é importante que o consumidor fique atento nas compras pela internet. Tome cuidado onde está comprando, né? Cuidado com links recebidos através de redes sociais, de aplicativos de mensagens, e-mails, porque eles podem direcionar para sites falsos. Então, o consumidor tem que ter esse cuidado, né? Desconfiar de preços muito atrativos, porque preços muito atrativos também são indicativo de golpe, né? Ou empresas grandes, por exemplo, grande varejo online, que recusa a aceitação de cartão. Ah, só aceitamos PIX, né? Aí o consumidor vai fazer o pagamento com PIX, tem nome de pessoa física. Então, é um indicativo de que se trata de um golpe. E caso o consumidor se depare com uma situação suspeita, o melhor é não arriscar e consultar o PROCON. É buscar informações aqui no PROCON. O PROCON está à disposição do consumidor para esclarecer e endereçar, né? Olha, essa situação é uma situação de delegacia, ou uma situação de abertura de reclamação aqui no PROCON, ou o Jusato Especial Cível, aí depende da situação. Por isso, para evitar cair em uma cilada e gerar aquela dor de cabeça depois, a grande dica do PROCON é pesquisar preços, além de ver o orçamento que se tem disponível para as compras, para evitar as dívidas futuras e, como sempre, pedir o CPF na nota, que é a grande garantia do consumidor. A pesquisa de preços é fundamental. Não só a pesquisa de preços, né? Mas o planejamento. Então, por exemplo, você precisa comprar o presente da mãe, da avó, da outra avó, de uma tia, eventualmente, né? Então, tem que fazer lá uma conta, sentar, colocar no papel quantos presentes precisam ser comprados, quantas pessoas serão presenteadas e quanto de dinheiro se dispõe para a compra desses presentes. E pelas ruas, não é difícil achar quem já tenha caído em um golpe nos últimos tempos. Porém, como sempre, o melhor é prevenir, como é o caso da Elijane, que fica sempre com a atenção redobrada. Porque eu ouço muito falar no WhatsApp, nos grupos, para ficar atento, não cair nesses golpes, porque as coisas estão muito fáceis, você tem que logo ficar esperta. Porque, assim, links, você não deve ficar clicando em cima dos links que você não conhece, principalmente quando você tem contas bancárias, aplicativos de banco. Então, as coisas, assim, que estão oferecendo muita facilidade, fica atento, porque as coisas, elas não são, assim, tão fáceis, ninguém está dando nada de graça para ninguém. É verdade, né?